Ah, mano, eu vou tomar ult do Fizz de novo nessa porra. E aí, galera? Beleza? Aqui que valeu o FiveD, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. Catarina Mid, cara. Deixa eu pegar meus itens. Catarina foi uma das gameplays que eu tinha gravado e acabei perdendo o vídeo no outro dia. Qual é a base? Canal Plang barra live. Vamos ver se eu deixei aquilo ali na descrição, né? Eu acho que não custa nada, mané. Vamos lá, galera. Eu queria pedir a vocês, como sempre, aquela moral que vocês dão aí no like. E também quem não é inscrito no canal, se inscrever já, mané, pra receber as notificações. Eu posto gameplay todo dia. Então fica ligado aí. E lembrando, 5 créditos pra vocês jogarem no meu site. No primeiro link da descrição, todo vídeo vai ter um cupom novo. Não vou ficar lendo muito, porque eu tenho que falar aqui as minhas coisas aí da Catarina, né? Tem o link do meu canal novo também na descrição. Em breve vai sair vídeo. E vamos falar da Catarina. A passiva dela, ela recupera um pouco de... Ela reduz um pouco de cooldown quando ela pega abates, né? Assistências. Seu Q tá com uma adaga, ela quica ali em dois alvos. São dois alvos lá. Quica em dois alvos e depois cai no chão. Ela fica lá. Você pode pegar ela. Se você encostar nessa adaga, dá dano em área onde ela tá. Seu W, você joga a adaga pro alto, aonde você tá. Você ganha move speed. E essa adaga, ela vai pro alto e ela cai ali mesmo, onde você tava, tá ligado? E o seu E é o pulo. Você pula na... Ou no minion, ou numa adaga. Ou tu pode pular lá na adaga, tá vendo? E você diminui um pouco o CDR do pulo, quando você usa ele na adaga, tá ligado? Eu quero jogar bem safe aqui, porque... Daquele jeito, né? Os caras já reconheceram. Então, talvez eu tome um campzinho. Mas, nunca se sabe. Vamos ver, vamos ver. Acho que o level 2, ele vai querer vir pra cima. Beleza. Vai pegar aquele Miner Miner. Vamos vir pra frente. É nóis. Sempre que eu puder dar uma porradinha nele, a gente dá. Ele vai querer me dar o W. Nossa, esse range aí foi absurdo, hein? Que isso, Rito Gomes? Ele nem tava perto de mim, cara. Eu ia perder esse aqui. Mas, de boa. Faz parte. Só tem que tomar cuidado com o level 3 dele. De resto, de boa. Vou ter que flechar por causa do Ignite. Já falei. Eu tenho que tomar cuidado com o level 3 dele. Com o level 3 dele, ele me mata. Ai. Que isso, Liss? Se minha adaga pega, hein? Acho que eu não matava, não. Mas eu ia forçar o... O... O B dele. Beleza. Ele tá com flash ainda, a gente tá com mais farm. Ah, o Kain tá na parte de cima. Eu vou até deixar o Ardado aqui. Espero voltar minhas skills. O meu Q e o meu E. Acho que o que você vai upar vai ser o E, tá? Perdi aquele Minion. De boa. O Gank, por mais que o Gank não tenha, tipo... Como é que eu posso dizer? Ah... Ah, mano. Você trolou demais, mano. Por que você fez isso? Cara, eu ainda achei que ele ia vir pra cima de mim. Era o ideal ele fazer. Mas ele voltou, tipo, pra onde minha adaga tava, cara. Não, não faz sentido isso. Beleza, perdi a catapa. Padrão. Não quero catapa mesmo. Nós é humilde, pô. Bora. Ah, vacilou, filho. Vacilou, vacilou. Não pula mais em um Ard, tá? Há muito tempo. É óbvio. Mas a Catarina antiga pulava. Bora. Continua upando o E. Pra você ter o reset dele com um segundo. Tipo assim, toda vez que você usar o E, ele vai resetar em um segundo. Então você vai poder ficar pra lá e pra cá, tá ligado? Primeiro item que você faz... Vou fazer isso aqui. Eu comecei com a Dora, mas... Com a Dora não, com... Com a Adaga, mas eu vou começar com aquilo ali. Eu vou comprar pote, mano. Eu vou comprar pote. Porque o engage do Fizz, ele é muito forte. Quando ele pega 6, é bem capaz dele vir pra cima de mim. Então eu tenho que tentar dar uma agressivada nele agora. Só que toda vez que eu for pra cima com a Adaga, ele vai usar o E dele. O Bricalhantar parceiro. E vai ser bem difícil pegar ele. Então... Não posso dar um All-in de qualquer jeito, tá ligado? O level 6 dele é muito, 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 muito forte, cara. Aí eu tô jogando bem. Beleza. Gastei meu E ali, mas peguei todos os Minions. Avisar a Mia. Vamos dançar. Hum, que tem o Minion errado. A linha dali deve estar ali. Ali, ó. Hum... Pronto. Beleza. Beleza. Demo trovão. Não vai dar pra pegar ele Ou vai Hum, não De boa, de boa, de boa, de boa Suave, eu usei esses skills errados ali Eu era pra eu pular nele com E E depois dar a adaga, tá ligado? Porque eu pular nele com E E dar o W, tentar resetar e depois dar a adaga pra eu pegar a outra Mas aí ele só andou pra frente Mas de boa, eu não tenho level 6 ainda E consegui pegar mais um abate ali Tá suave Tipo assim, eu não preciso de blow, ele sim não precisa de blow Mas é XP do nosso time, cara Não deixe os caras invadir e roubar Que você pode perder bastante coisa com isso Beleza, conseguimos puxar o mid A gente conseguiu mandar o cara pra base, puxar o mid Tamo com o dobro de farm E o TK já tá voltando o bot, a gente vai dar um roam lá Aqui tem que dar bom, já tamo level 6 Só vai, só vai, só vai, só vai Engole ela, pelo amor de Deus Tem o Ard Tem o Ard Mano, não era assim Que eu imaginei que teria no bot, tá ligado? A XP já tomou-lhe uma sentença na cara Já teve que base Eu vou perder um pouco de Minion se ele puxar aquilo ali Mas acontece, né? Falta 3 de Golden Bora Ah, meus Minion stack vão segurar um pouquinho ali Mas de boa, de boa, de boa É Wave de catar Pra se pá eu ainda chego nela Cara, Nidali contra Vayne Top Olha esse matchup, cara Caralho, cadê ele? Ele fica meio com medo de ficar avançado Mas tipo, quando eu não tô ali, ó Ali, ele poderia ter jogado essa Wave toda Pra... Pra minha... Pra minha torre, cara Mas não jogou E eu peguei a Wave toda já Ah, matei ele e morri Não valeu a pena não Porque eu fiquei 3-0 E morri E dei bastante gold pra ele Mas... Aqui, filho Ele não tem visão Ele vai vir tirar o Ard Ele tá sem R Não deixa tirar o Ard O Ard Ai, caralho Minha tela não volta Olha lá Só não deixar ele tirar o Ard, cara Isso, mano Ele tá sem ult Ele não vai fazer nada Agora sai, meu filho A sorte O Kain tava 5 Se ele tivesse 6 Eu tinha morrido Tinha morrido mesmo Beleza Eu tenho o Alfange agora Eu tenho que aproveitar Que ele tá sem R E tentar dar um dano nele Eu só não posso ir de qualquer jeito E cair no bait do E dele E tomar todo o dano O Fizz Ele dá muito dano Ele... O Fizz Ele... Ele apanha um pouquinho, cara Relaxa, relaxa Já gastei meu E De boa Muito bom Ainda vai mandar o cara Ainda vai forçar a base do cara E o que ele queria Que era tirar o Ard Ele não conseguiu Então Suave Tem que a gente tá sinalizando Que vai top E o tá top Eu vou com ele Um caim aqui De boa O cara vai até recuar Só pra saber que tem o Ard Beleza Cara, o jogo tá muito bom pra gente Ele se acabou de solar o Drag Tamo jogando toda hora o Wave Pra torre dos caras Eu vou tirar isso aqui Mal posso esperar O Fizz vai subir O Fizz vai subir Melhor sair Beleza, Fizz Direto ao Contra Direto ao Contra Caim aí Não adianta ir ali não O Caim vai tá lá Vai dar ruim pra gente Ah, mano Trash jogou bem Cara Tanquinho também jogou bem Mas acabou que eu perdi meu ult O bom é que o Blue pode ficar policial Então ele pega XP na frente Ele tá 7 O cara também tá 0-2 Minha escolha foi feita A jogada foi muito boa do Tank A ideia Só que Não deu tão bom Trash jogou bem E como eu tô sem ult Eu tenho que tomar cuidado Com o ultimate dele Se quer pegar nele Boa Deixa tem pistola na base Eu acho Tem Eu quero ir nesse bot Só vai Não, não Sai, sai, sai Isso aqui deu ruim Deu ruim Deu ruim pra nós Deu ruim pra mim Porque eu fiz pro show mid E era uma wave de catapa Esse pau do de cara com o Caim aqui Mano Tá foda A bot lane Tipo assim A Ashe tinha ult Era só ela acertar uma ult Bem antes de eu chegar Ou no Caim ali Ou no No trash Sei lá Ou na Jinx Tanto faz Mas o cara não foi Mano Como eu puxei a wave Ele vai perder o ar Ah, e o bot ainda morreu De boa O bagulho é esse, mano Já que o Fizz vai jogar bem safe E é um campeão Que não é tão fácil de matar Vamos jogar no Roamy, cara O Tank Engine vai ultar lá Puta, Tank Engine Ô, louco Eu esperei ele, mano Eu poderia ter ido Tá ligado? Pega uma assistência Ou kill Sei lá, mas Ele não foi, mano 3 mid É nóis Tô com medo Dessa bot lane Vim aqui, mano Pode dar muito ruim Pra mim Bora Tão bem na frente Do farm dele Tá bom demais Catarina Quando não é uma lane De Range É bem fácil Da gente fazer alguma coisa Cara Tomei o ult dele Nah Não matei Cara Se não fosse esse Caim Cara Esse Caim Me deu muito dano Cara Bora Bora, time Volta lá Ajuda Aqui Ah, mano Aqui, cara Ninguém ajuda o maluco Caralho O time tá cego Ele não tem parede Ele usou a parede daqui pra cá Ele usou daqui pra cá Tipo Não tem pra onde ele fugir Tá ligado? Bora Outra coisa Olha Eu tinha 1800 de gold Eu tinha pistola na base Que eu daria muito mais dano dele Eu tinha bota Então é aquilo Eu lutei Eu forcei uma luta E com menos recurso Tá ligado? Então, tipo De certa forma A culpa é minha também De eu ter morrido Porque ele foi base Beleza Ele tem a pistolinha dele Eu tô bem na frente dele 20 farm 3 kills Mas Eu não peguei E não converti esse dinheiro Esse gold Em Em item Então Praticamente não conta Tá ligado? Ah, mas eu Peguei Levaram o mid E como o Lee Sin e a Nidalee Tavam puxando o mid A gente já rotacionou direto o top Porque a Vini tava batendo aqui Entendeu? Isso aí é o conceito básico de rotação, cara Aconteceu alguma coisa Você foi base Você morreu Sei lá Você Já volta Pra lane Em outra lane Se alguém tiver puxando a sua lane O top tá puxando a sua lane Você volta lá no top Entendeu? Ah, mano Eu vou tomar ult do Fizz de novo Nessa porra Pelo amor de Deus Eu falei, mano Eu tenho quatro potes aqui Eu nem potei na hora da fight Que boa, drag nosso Tá 10x4 o jogo Tá bem bom pra nós Tá vendo? A diferença do dano Da alfange Que eu lutei no maluco Pra pistola Mano, é muito dano Tá ligado? Eu poderia ter matado o Fizz ali Tipo, bem mais rápido E saído vivo do Caim Sei lá Mas eu forcei uma luta Sem recurso Ih, mané Bora, galera Mano, a Ashe errou a ult Com o cara colado nele, Lex Vocês viram isso? Isso aqui já caiu Bora Caralho, que ult foi essa da Ashe Pelo amor de Deus Isso aqui eu acho que vai ser 20 minutos, cara Eles tem um time forte Caim, Fizz Vênus São campeões late game Mas se a gente forçar muito Eles vão acabar É... Dando FF Bora comprar isso aqui O zone é bem importante pra ela Que dá pra você entrar na fight E dar uma zone antes do seu ult Tá ligado? Bom que a gente tá conseguindo até farmar Tão... Legal Não tão bem Mas legal Pela quantidade de roaming Que a gente deu Tá bom Deixa eu botar isso aqui, ó Beleza Porque se ele tá em mim Eu dou o zone Deixa eu ver Eu quero tentar matar ele, cara Beleza A Nidalee mata ele, cara A Nidalee tá forte, cara O que esse cara tá fazendo? A Nidalee tá 6-1, mano Bora, galerinha Eles vão fazer o arauto Beleza Objetivo, né Então Mas eu vou esperar alguém aqui Fiz foge, mano Esse que é o problema Ah, a adaga não foi nele Ah Aqui, minha filha Ah, minha adaga sumiu A adaga não foi nele, cara A adaga foi no Minion Eu deixei o Ignite e dei uma adaga nele De boa, de boa, de boa, de boa Tô vivo O time fez o arauto Show de bola Deu pra tentar forçar algumas coisas no mid E pegar o objetivo Boas Só faltou acertar Tá aqui, meu filho Tranquilo Todo mundo ganhou as lanes, tá ligado Por isso que eu acho que eles vão dar FF Eu tenho ult Bom, por que que meu E não foi na adaga? What the fuck, mano Ainda bem que eu não gastei ult Eu gastei pistola Ah, meu filho Vai que vai Cara, pior que o tanqueismo Acho que vai morrer Ah, não A torre pegou em mim, cara Que maldição, cara Caralho Essa Ashe flechou o hit da torre A Ashe flechou o hit da torre, cara Ah, cara Quase que dá tudo certo, mano O Fizz pegou um monte de kill, né Pegou 3 kills Ai, que vacilo, cara Se a torre não pegue em mim Ia sair Nossa, lindamente Olha lá O Fizz pegou 3 kills O Fizz volta no jogo, né Alec Tá ligado Morreu no veneninho Já o Fizz Legal Pegou todas as kills da STF Todas Nem TF, né Todos os over que a gente deu Mas de boa A gente tem zone agora Se vier só ele A gente consegue Sair vivo E se pá Ainda consegue matar ele Se a gente jogar certo Bora, 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 bora Continuar farmando, né Que o farm é muito importante Não só kill Não adianta você ter Milhões de kills Bora, tem um caim ali Meu amigo Se eu chego antes Não, não, não Na daga Ah, cara Não precisava Ah, minha ping Dá aqui Ah, mano Mandar um WP Os caras deram o FF Infelizmente Foi uma partida bem rápida Mas deu pra mostrar Algumas coisinhas Da Catarina ali Deu pra mostrar Um matchup ali Que não é tão difícil também Mas não é fácil Depois dos 6 Quando você joga Contra um melee Na lane É um pouco mais fácil Que você tem mais Facilidade de farmar Se é um ranged Você passa um pouquinho De sufoco Vamos ao TK aqui Que deu o Jorm E deu um mais útil Legal, uma escala boa E Deixa eu ver se eu dei dano Dei dano 15 mil Top damage Não foi tanto dano assim Pro tempo de jogo 21 Mas dei bastante dano Então isso eu espero Que tenham gostado, tá Não esquece que o primeiro link 5 créditos Pra você jogar no meu site E se você não é inscrito Aqui no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve aí Pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Posto gameplay todos os dias Então é isso aí galera Tamo junto Falou E aí 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 E aí